Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, e já que você gosta de rumor, porque vocês vivem me pedindo pra falar de rumor, até quando eu não quero falar de humor, então tome rumor hoje. Hoje a gente vai falar de rumores de Resident Evil 4. Andaram rolando uns babados aí pelo Reddit, que é aquela coisa também, né, gente? A gente fica meio assim, não sabe se confia muito, mas já que o mais importante não é necessariamente a chegada, mas sim a jornada, então vamos aproveitar essa jornada, né, gente? Aproveitar essa jornada até o Resident Evil 4 Remake pra gente falar um pouquinho sobre o jogo, pra gente fazer conteúdo, dar uma farmada também, né, gente? Ganhar uns inscritinhos, não é verdade? Não é pra isso que eu tô aqui? É pra ganhar uns inscritos também, claro, né? Falar da minha franquia favorita com vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre esses rumores, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, e por favor, compartilhe com seus amigos, pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. E lembrando que se você gosta do meu trabalho, considere também se tornar membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho aqui, tem também um redirecionamento aqui em cima, tem o link na descrição também. A partir de R$2,99 por mês, você já tem acesso a vários benefícios e me ajuda pra caramba, porque é o apoio de vocês que mantém esse trabalho vivo tanto aqui no canal, quanto no site, e etc. Bom, gente, como eu disse pra vocês, esses rumores, eles vieram do Reddit, por um usuário chamado Street Extreme 1379, e aí ele fala que ele recebeu de uma fonte, né, algumas informações, e essa pessoa, que é a fonte dele, afirma que são informações do Resident Evil 4 Remake, e parece que também, essa pessoa também adivinhou muita coisa sobre o Village, né, então ele acredita nessa fonte, tá, então, mas é aquilo, né, gente, o rumor, a gente sempre, né, fica ali com o pezinho atrás, é o famoso, vamos ser o famoso São Tomé, né, a gente só acredita vendo, mas é isso, né, vamos conversar, então, sobre esses rumores. E o primeiro rumor fala sobre o Krauser, lembra que teve uma história de que o Krauser ia ser cortado do 4 Remake, e aí a galera ficou desesperada, veio lá também do 4chan, que é aquela lá que a galera posta anonimamente, não, e, né, no Reddit também, você pode criar ali uma identidade, mas pelo menos não é anônimo, né, então, vamos falar sobre o Krauser aqui. De acordo com esse novo rumor, ele não vai ser cortado do jogo, e o papel dele vai ser expandido de forma muito interessante, então, que ele não vai ser a pessoa que vai raptar a Ashley mais, e que aquela treta de peixeira dele com o Leon ainda está presente no game. Tá, mas se não for ele que vai raptar a Ashley, o que ele vai estar fazendo nesse jogo? Porque, tipo assim, esse era o papel dele, ganhar a confiança do Saddler. Eu estou pensando aqui, será que vão botar o Hank para raptar a Ashley para justificar por que que ele está no Mercenários? Porque não faz sentido, gente, não faz o menor sentido tirar o... Pô, coitado do... Coitado do Krauser. E aí ele vai estar lá só para pegar a plaga, mas aí como é que ele vai ganhar a confiança do Saddler? Se não vai ser ele que vai raptar a Ashley, entendeu? Entendeu? Como é que ele vai ganhar a confiança para ele poder ter o... o braço dele lá? Sabe? Não está ligando uma coisa com a outra. Mas, enfim. Pob do Krauser, né, gente? Perdeu tudo morando de aluguel. Tá, aí tem um próximo aqui que diz que o Louis vai ganhar uma história expandida, a trama dele vai ser expandida com flashbacks e também algumas cenas com o avô dele. Só para contextualizar, gente, o avô dele, ele era ali da região, né, do Pueblo e tal. Então, ele conhece muito bem aquela região por causa do avô dele, né, que morava lá e tudo. Agora, gente, assim, conhecendo a Capcom, a Capcom que eu conheço, eu... essa história já é fulano vai ter história expandida, eu já duvido. Eu já duvido. Eu já começo a colocar um pouco de descrença nesses rumores nisso, assim. Porque 2 remakes não expandiu história de nada e o 3 remakes menos ainda. Então, eu acho que... Sei lá, cara. Conhecendo a Capcom que eu conheço... E assim, o jogo já é longo, né? E aí, eu não sei se eles vão se dar o trabalho de aumentar a história, justamente a história. Não sei, não. Não sei, gente. Tá. Aí, agora, a gente tem aqui o próximo rumor que diz que o carinha da metralhadora vai ser tirado do jogo. Mas que os caras com Rocket Launcher, não. Tá. Mas assim, eu acho que se tiver um ou outro, tudo bem, né? Ali na parte da ilha e tudo. Mas também não vamos também exagerar, né, gente? Porque assim, eles querem que esse jogo tenha um pouco mais de elementos de terror. Mas se você fica colocando, de repente, um monte de coisa de elemento de ação, começa a virar bagunça. Enfim. O próximo rumor diz que os Regenerators vão ter um design mais assustador. E que o primeiro Iron Maiden é o corpo de um cientista empalado nos seus espetos. Tem o corpo de um cientista empalado nos seus espetos. Inclusive, quando você encontra o primeiro Regenerator, tem... Tem meio que tipo um bicho, assim, tipo, vários espetos saindo de um corpo, assim, né? Dentro de uma sala de cirurgia, assim. Então, talvez, seja esse, pô. Ia ser da hora, hein? Ia ser legal se você visse esse bicho, assim, se movimentando. Agora, mais assustador ainda, só não pode tirar o... A respiração dele. Não pode. Eu não sei fazer igual, né? Mas não pode tirar essa respiração, não. Porque, cara, essa respiraçãozinha dele, a hora que... Se você escuta lá longe, você já fala, ferrou. Ferrou. Tá. Vamos lá. E o Regenerator, ele mata muito rápido. O ataque dele mata muito rápido no Resident Evil 4. Diz que o Salazar ainda é um anão. E ele ainda tem a personalidade... E vai ter a personalidade mais assustadora. Eu acho interessante isso, assim. Se ele, de repente, ele for meio deformado, sabe? Não só ele todo pálido, assim, mas ele todo deformado. Ia ser da hora, isso. É... Tipo, mostrando que, assim, apesar da plaga controle, você ter controle, você também não tem tanto controle, assim, saca? Eu acho que ia ser interessante. O próximo ainda é sobre o Salazar. Diz o seguinte, que ele vai ter só um verdugo agora protegendo ele, e ele vai ser um perseguidor no castelo. Você pode derrubá-lo, mas não pode matá-lo, porque mais tarde no jogo, ele se funde com o Salazar. Bom, quando o Salazar vai virar aquele bichão, né? O boss, ele... Um dos verdugos vai junto, né? Então, talvez seja o mesmo, né? Agora ele vai... Mas, ô, assim... Puta, tudo agora tem que ter perseguidor? Gente, eu gosto de explorar, eu gosto de olhar os cantinhos. Saca? Eu gosto de olhar os cantinhos ali do bagulho. Tipo assim, tá? Beleza. É legal você ter um trecho ou outro de perseguição ali. Mas, nossa, se ele ficar perseguindo o castelo inteiro... Ai, que coisa, sabe? Tá, vamos lá. Aí a gente tem também o... Sobre o Bitores, ó. O B.T.E.S., né? Ele tem uma história expandida, e ele vai ser tipo o Mr. X aí da parte da vila. Ou seja, vai ter dois perseguidores, né? Mais três já podia pedir música no Fantástico, viu, Capcom? Pelo amor de Deus! E aí... Tipo... Tô pensando quem pode ser o perseguidor na ilha. O que que vai ser o perseguidor da ilha? O Krauser? Tá. Aí diz que o Bitores ele vai ter a trama expandida também. Aham. Sei. E que, de novo, né? Ele vai ser tipo a porção do Mr. X da vila. E a forma final dele ainda é o monstro Centopeia. E você ainda luta com ele num celeiro. Então, vai tá bem... Bem fiel, né? Ao jogo clássico. Não sei, cara. esses negócios de... de história expandida aí. Nossa, como eu duvido disso. Putz. Tá, vamos lá. Aí fala agora sobre o Del Lago. Diz que a luta contra o Del Lago vai ser significantemente diferente, funcionando de forma semelhante a luta com o Moreau na vila. Ou seja, vai tudo tremer. Tá? No Village, né? Desculpa. Na vila. Tô traduzindo aqui. Falei na vila, que louca. Tá. Então, vai ter... Vai ser parecido com o que a gente viu com o do Moreau, né? Lá no Village. Eu já tô imaginando que eu vou ficar tonta. Que eu vou precisar tomar ali o seu... Aquele seu... Seu Dramin, né? Seu Dramin, beleza? E fala que se você atirar na água, ele ainda dá aquele jumpscare. Porra, já tá entregando o jumpscare? Mas que ele não... Não te... Não te engole dessa vez. Você só vê uma grande sombra nadando na outra ponta do lago. É. Mas, porra... Estragou a experiência já. Porra, rumor. Porra, rumor. Cara, assim... É... Eu já imaginava que eles fossem pegar muitas coisas do Village, né? Pra esse jogo. Eu acho que faz sentido. Mas, ao mesmo tempo... Porra, não precisa também pegar e... Cara, o Village, ele foi o quê? Um laboratório pro 4 Remake? Porque eu acho, assim... Implementa coisa nova, sabe? Ficar repetindo coisa também de jogo anterior encheu o saco também, hein? Tá. Aí a gente tem aqui, ó... Sobre a Ashley. A parte da Ashley no castelo é mais longa. Mas ela pode usar uma faca dessa vez. Ela vai conseguir usar uma faca dessa vez. Eu acho interessante. Acho interessante. Mas se a faca for overpower, eu vou querer jogar só com a Ashley. Aquelas, né? E ainda sobre a Ashley, a Ashley diz que a inteligência artificial dela está bem melhor. É o mínimo que a gente espera. Porque, afinal de contas, a gente tá falando de um jogo de 2005, né? Então, assim, inteligência artificial de 2005 pra 2023. Né, gente? E que ela pode atirar objetos nos inimigos como pedras. Interessante também. Vai ser tipo a Natália. E aí, pra finalizar, diz que tem duas demos agendadas pra lançar em janeiro de 2023. Uma demo da vila e uma demo do castelo. Assim como foi com o Village. É, a Capcom, ela costuma repetir fórmulas, assim. Então, eu não duvido que a gente tenha duas demos com tempo contado, que nem foi na época lá do Village, né? A Capcom, ela gosta de repetir essas fórmulas, assim. E eu, eu acho que, eu acho que dá pra confiar. É que assim, gente, às vezes também a pessoa pode escrever esses rumores bastando ter um pouco de conhecimento sobre a franquia. Né? Então, por exemplo, a Capcom, a gente sabe que ela gosta de ficar repetindo fórmula. Então, claro que ela vai pegar muita coisa do Village e vai botar no 4 Remake, sabe? E aí, o que não acertar, ah, não, porque eles mudaram ali, sabe? Mas, enfim. São esses os rumores, tá? Acredito que vai ter demos, sim, tá? Desses rumores aqui, eu não gostei de ter dois perseguidores, tipo, um pra cada trecho do jogo e só falta na ilha. Aí, sei lá, vai botar o Krauser, sei lá, pra ser o perseguidor na ilha. E, cara, eu não gostei disso, que ele não é a pessoa que raptar a Ashley, porque não faz sentido. Então, ele vai estar lá pra quê? Como é que ele vai ganhar a confiança do Saddler? Ou ele vai estar numa missão paralela ali, tipo, a da Ada? Sabe? Ele vai estar trabalhando com a Ada, de repente. E aí, talvez, eles coloquem pra justificar, né, o Hank ter aparecido no Mercenários e estar no Mercenários, que vai ser ele que vai raptar a Ashley dessa vez. De repente. É, mas assim, e agora, eu quero ver essa, também, o Salazar, né? Quero ver como é que vai ser a aparência do Salazar. eu acho que vai ser bem interessante. Mas assim, isso aqui, se não for um rumor verdadeiro, foi escrito por uma pessoa que é bem Zé Lorinha, tá? Porque tem o detalhe do avô, do Louis, né? Tem a parte de ah, não é mais o Krauser que raptar a Ashley. Então assim, tem umas coisas de Zé Lorinha aqui. Um beijo pro Krauser, inclusive. Então assim, eu acho que, eu acho interessante. Eu acho interessante se isso for mesmo acontecer. Expansão da história, torço, mas duvido. E só pra finalizar esse conteúdo de rumor, né? E de especulações e tudo mais. Muita gente tem me falado aí que o Resident Evil 4, ele entrou em pré-venda, o Resident Evil 4 Remake, teria entrado em pré-venda na loja digital da Amazon no Reino Unido. Aí lá tá aparecendo uma versão pra pra Playstation 4 também parece que apareceu pra Xbox One e Playstation 4, né? E aí a galera tava já pensando, né? E o Village, ele também inicialmente, ele foi anunciado só pra Playstation 5 e Series X barra S, né? E não se falou depois por muito tempo, né? E aí depois veio a Capcom falar, não, a gente está se esforçando pra trazer para a geração do Playstation 4, como na verdade é um jogo do PS4 que roda mais rápido sem loadings no PS5, né? Basicamente é isso. então eu acho que talvez talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Village no 4 Remake eles anunciam pra nova geração mas depois anunciam também pra geração passada, né? Então vamos ver aí. É que às vezes também é muita coisa de sistema, gente. Eles incluem no sistema e às vezes o negócio sai antes da hora, sabe? Culpa do estagiário. Por via das dúvidas culpa do estagiário que sem querer apertou o enter ali em vez de programar, né? E essas coisas de capa também de Playstation 4 e PS5 também às vezes é muito de também de sistema também, né? Então eles já meio que deixam tudo só meio preparado assim, mas enfim vamos ver. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam desses rumores se vocês acreditam aí que eles podem se confirmar enfim quero saber a opinião de vocês a respeito desse conteúdo se vocês querem que continue trazendo informações aqui pra vocês desses tipos de coisas de rumores também então vão me dizendo aí embaixo e gente sério comenta bastante também pra dar engajamento tudo isso ajuda também a recomendar o vídeo pra mais pessoas e deixa o like tá? por favor também ajuda a indicar o vídeo pra mais pessoas e é isso agora eu quero ver as respostas de vocês aqui a respeito desses rumores de Resident Evil 4 eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau